Recentemente o canal Chris Martins Games foi convidado para uma entrevista exclusiva com o ator Michael Williams que interpretou Jamaon no Battlefield 4, para falar um pouco sobre os detalhes do jogo. Foi difícil rapaz, interpretar o personagem que, como eu digo, gosta de frango frito rapaz, sabe? Aqueles bem apimentado, com shaders preferência, e eu nem gosto de shader. Agora sim, sobre o jogo em si, não foi uma coisa difícil, é uma coisa que eu já sou praticamente mestre. Eu já faço muitos jogos, um deles eu esqueci o nome, mas foi bom. Uma coisa que eu fiquei chateada é que eu tive que interpretar o papel junto com os atores inexperientes. Eu também, também eu comi muita pipoca, não tem hora que eu não gosto, sabe? Eu acho irritante. Eu prefiro ser atropelado por um pouco do que ver aquela cara de novo. Cuidado cara! Eu devia ter atropelado ela. O pior dia de gravação foi quando enfrentamos uma checa de alimentos. Eu não gosto, sabe, de interpretar um papel tão importante assim para as redes sociais de games. Com a barriga vazia, eu não gosto, eu tive que fazer muito esforço, sabia? Não é simplesmente ir lá e se interpretar, você tem que se entregar ao personagem. E comigo é assim, só faço de barriga cheia. Estamos se estabilizando. Me agarra, meu Deus. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Mas que merda! Eu só queria deixar uma mensagem para todo mundo que se você tem uma meta da vida, você deve perseguir e alcançar seus sonhos, sabe? Não, é mentira. Eu acho que você não vai alcançar nunca que você é um bosta.